Pelo menos mais um jogador que trabalhasse ao teu lado ali, tanto é que o Náutico criou poucas oportunidades de gols nesse jogo e a torcida acabou ficando na bronca, porque pelas que foram criadas o Náutico acabou despeçando. Faltou aquele cara, aquele jogador também da mesma força, quando você era pra trabalhar essa gol pra criar jogadas no Náutico, não conhecimos? Aí eu discordo de você um pouco, acho que a gente criou sim, principalmente no segundo tempo, acho que um pouquinho mais de sorte a gente teria ganhado o jogo, mas é difícil, acho que a equipe do Torano é uma boa equipe, que marca forte e de qualidade, e infelizmente acho que eles fizeram um bom jogo, acho que vamos parar bem também, porque lutaram bastante, infelizmente a gente não conseguiu vencer. Eduardo, você estava no bolo dos 5 jogadores gripados, da primeira pergunta, e a segunda? O pênalti foi, desperdiçado ou o goleiro que defendeu? Só um pouco gripado, mas não atrapalhou não. Em questão do pênalti, eu quero pedir desculpa aos companheiros da comissão ali, eu acho que se eu converto, acho que a chance de a gente sair com a vitória seria maior. Aí eu acho que quando o goleiro pega, acho que não é muito bem partido, não é bom, não entrou, entrar atrás pelo goleiro, se estipou, mas é assim mesmo, enfim, já estou me acostumando, quando o time ganha eu sou o melhor, quando perde eu sou o pior, já faz parte. Você começou bem no jogo, mas depois do pênalti parece que ficou no psicológico, você dava um passe, a bola não ia no lugar que você queria, estava errando muito passe, isso te afetou dentro do jogo, no decorrer da partida, aquele pênalti perdido, parece que te atrapalhou depois do jogo? Não, não afeta não, mas é normal também, os minutos depois ali, você ficar triste, é normal, às vezes a bola dá uma queimada, mas eu acho que o principal apoio é entre meus companheiros aqui dentro de campo, a comissão, todos apoiam, e é difícil, depois que você é vaiado, xingado, sem dúvida a bola vai queimar no seu pé, mas faz parte de bola. Fica como positivo no jogo de hoje a reação do Nau, que conseguiu o empate, até mesmo da vitória? Sem dúvida, eu acho que principalmente o que a gente fez nesse fim em tempo, como eu disse aqui, o Paraná é muito bom, criou também, mas a gente capricha um pouquinho ali, teria chance de fazer o gol, eu acho que a Série B, sei que todo jogo vai ser nesse nível aí, dentro e fora de casa, a gente viu que ele empate o Bagantino, até hoje engasgado, e uma equipe que vem forte, que se fecha, se marca, eu acho que dentro e fora de casa vai ser esse espírito ali, a gente tem que estar enfocado para terminar. Eduardo, o técnico do Paraná terminou por reclamar muito da vitragem, dizendo que o Nau jogou com 12 jogadores, você que estava dentro de campo, você achou que o Nau estava com 12 jogadores mesmo, ou achou que foi até condescendente o ato em favor da equipe do Paraná? Eu acho que ele não influenciou no resultado não, acho que foi um bom jogo, as duas equipes, como eu disse, criaram bastante, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas acho que é coisa de futebol, e não dá a ter de lamentar não, é levantar a cabeça, que no próximo final de semana a gente pega um dos líderes, se eu não me engano, que o ABC é um jogo muito difícil. Eduardo, no segundo pênalti, você conversou com o Peter para que ele batesse, ou ele tomou a frente e pegou a bola para bater? Rapaz, eu não cheguei nem perto dessa bola, no segundo pênalti, ele não deixou sair daqui e me mata, mas parabéns para ele também, que não é fácil, o pessoal acha que tem que ter que fazer, mas ali dentro é complicado, ele teve a calma, bateu bem, deixa para a gente ter concluído. Se você tivesse que fazer um pedido à torcida hoje, aqui depois desse jogo, o que você diria a ela? Ah, não tem pedido não, é que a gente vê nas outras coisas, a gente vê a Gabi, mas afinal, você está perdendo o jogo no segundo tempo, aos 45 segundos perdendo o jogo e eles estão apoiando, depois se encarga outra coisa, mas você chega no intervalo do jogo, o que tem de gente xingando aqui é complicado. Faz parte do futebol, acho que eles pagam ingresso, tem o direito de vaiar, de xingar, mas acho que o mais triste que fica a todos é nós, jogadores, ninguém mais quer a vitória do que a gente. Bom Eduardo, agora há pouco o Valdemar falou que em todos os jogos o Náutico joga para vencer, e agora o Náutico tem dois jogos fora, tem o AVC e tem o Duplo de Caxias. O Náutico dentro de casa acabou perdendo pontos para o Braga Diena e hoje para o Paranaclube. Tem condição de revertir a situação, conseguir os pontos que o Náutico perdeu dentro de casa nesses dois jogos fora? Sem dúvida, acho que não tem nenhum adversário esse ano que vai descontar, que vai desequilibrar como foi o Corinthians, foi o Lasco, como foi o próprio Curitiba. Como eu disse, acho que todos os jogos vão ser isso aí dentro e fora de casa, não vai ter time para o Corinthians. E se a gente manter o mesmo foco, a determinação, a gente tem condição de ir lá e ir buscar os pontos também? É, agora é só. Obrigado.